Eu vim pra frente da câmera a primeira vez, fiz outras vezes assim, mas profissionalmente, digamos assim, por conta do nosso projeto. A gente inventou podcast metade do ano passado, como a gente trabalha com vídeo, a gente queria oferecer o serviço de podcast também. Só que a gente nunca tinha feito nenhum podcast, por mais que a gente saiba fazer. Daí o Sérgio falou, cara, vamos montar um podcast, então o nosso, pra gente mostrar que a gente sabe fazer. Então a gente tem montões, inventou assim, uma tarde, mentei e tal, convidamos algumas pessoas, um professor de educação física, uma empresária, uma música, uma outra youtuber, aí depois um escritor, e aí a coisa foi diversificando, trazendo. A gente trouxe alguns clientes pra casa, só que nessa de fazer o podcast ainda não tinha quem apresentasse, porque o Sérgio a gente trabalha com direção de vídeo, não frente à câmera. Mas como eu dei aula em faculdade, daí o Sérgio falou, não, vai lá, você na frente. Eu falei, ah, mas vamos então fazer um rodízio. O Sérgio já veio aqui em frente à câmera algumas vezes, mas ele é relutante. Qualquer hora ele vai colocar uma câmera apontando pra ele lá pra participar a distância. Tá ok o áudio nosso? Tá ok. O áudio dele, então, beleza. Dois minutos ali. Dois minutos ali. E... Dicos minutos ali.